Esse é o ponteiro esquerdo do Júlio Cerva, ó que chance do Flamengo aí, ó. E está o primeiro gol marcado pelo Tita, exatamente. A bola da penetração cruzada, quase rasteira. O Tita entrou, tocou e marcou. Flamengo, 1 a 0 no Morumbi. Tita. 8.479.470 cruzeiros. 86.883 espectadores. Ó a confusão e o Flamengo empata o jogo. Acabou empatando a partir do Flamengo no toque final de Carlos Henrique, o ponteiro canhoto. Número 16, na confusão se estabeleceu na área, ele tocou e igualou o placar. 2 a 2 no Morumbi.